Boa tarde a todos, vamos retomar a segunda fase aqui da 15ª reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019 ou de 2020, peço ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos, o primeiro processo é o item 11, processo 48.500.000.514.2018-98. Assunto, análise dos termos de fiscalização nº 21, 22, 23 e 24 de 2019, lavrados pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, em desfavor das empresas proprietárias das centrais geraduras de capacidade reduzida, CGHs, Samburá, Divinópolis, Ecovida Cajuru e Florestal, com proposta de suspensão temporária, de participação em licitações e de contratar com a ANEL. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Senhores diretores, esse processo estava inscrito no bloco. E aí, durante a prévia realizada ontem, o diretor Júlio César colocou algumas reflexões a respeito do caso. E, apenas para contextualizar, como o processo estava no bloco, eu vou me permitir não fazer a leitura integral dele. Então, o que acontece? Nós temos um conjunto de CGHs, que são unidades, usinas hidrelétricas de capacidade reduzida, que, após avaliação da CEMIG, que é onde elas se conectam, e, conjuntamente com algumas evidências da CCE, identificou-se que houve fraude nos sistemas de medição dessas usinas. E aí, coincidentemente, o processo de penalidade no âmbito da CCE por venda de energia sem lastro foi sorteado para a minha relatoria. Eu julguei o processo, confirmei os termos de intimação. Depois, houve o pedido de saída dessas CGHs da Câmara de Comercialização, ou seja, exclusão dos quadros da Câmara. O processo também veio sorteado para a minha relatoria. E, por fim, os termos de intimação aqui da SFG. Ocorre que, por serem CGHs, não há previsão na resolução normativa antiga 6.3 e hoje 8.4.6 para aplicação de penalidade pecuniária. Então, a ideia aqui é apenas aplicar uma penalidade de suspensão de contratação com a agência por dois anos. E colocar uma ressalva de que a empresa, se for reincidente, nós poderíamos passar para a instrução de um processo mais gravame, que seria o cancelamento, a revogação do registro. Então, me permitam aqui, feitas essas considerações, eu ler o parágrafo 14, o 15 e o 28, que foram os únicos parágrafos que eu alterei no voto que estava no bloco. Parágrafo 14. Dessa forma, no âmbito da CCE, as empresas sofreram recontabilização dos seus resultados com vista ao ajuste dos dados de medição e respectiva cobrança de emolumentos. Ademais, algumas delas, por se tornarem inadimplentes, com alguma obrigação prevista nos procedimentos de comercialização e ou resoluções normativas, sofreram processo de desligamento daquela Câmara. Contra as decisões emitidas pela CCE, as empresas interpuseram pedido de impugnação, os quais foram analisados e ratificados por esta agência. Coincidentemente, fui o relator do processo na análise do pedido de impugnação interposto pelo agente contra a decisão de desligamento da CCE e, posteriormente, relatei o processo de aprovação pela diretoria para a emissão dos termos de intimação em despavor das usinas. Esses foram os parágrafos 14 e 15. E o 28º, importa ressaltar que a não conformidade verificada é de suma gravidade, em especial no tocante aos princípios de segurança do mercado e na confiança dos agentes quanto ao equilíbrio do mercado, que tem como um de seus alicerces a medição adequada. Neste sentido, a atuação da CCE visou restaurar a condição adequada da contabilização e da ANEL teve como finalidade garantir a prestação de serviços de qualidade, desencorajando os agentes a descumprirem as normas do setor elétrico. A procuradoria não se manifestou ainda. Eu acabei lendo aqui a parte da fundamentação. Então, antes de proferir o dispositivo, talvez seja importante ouvir a procuradoria. Pois é, esse aqui você está fazendo só um ajuste ou está lendo o voto? Eu só li o que foi alterado, que foi o capítulo 14, 15 e 28. Eu não sei como é que a gente poderia proceder. Só para a dinâmica aqui. Mas como a gente está na sessão e vai proferir o colher votação, já que foi destacado do bloco, que esse processo ainda não foi votado, apesar de já estar disponibilizado desde quinta-feira. Então, vamos aqui ouvir a procuradoria. Bem, muito obrigado, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator. Facilitou o trabalho da procuradoria conhecer o voto, já que nós não nos manifestamos como é de parecer. E a procuradoria adere às razões colocadas em seu relatório pelo diretor-relator. Com efeito, não cabe, por falta de disposição legal, a aplicação de penalidades pecuniárias às CGHs. No entanto, cabem outras medidas. Uma delas é muito bem proposta. Aqui é a suspensão da participação em certames. Então, a procuradoria manifesta concordância. Doutor Eduardo, de quinta pra cá, dá até pra fazer uma tese de doutorado. Pois é, facilitou muito, né? Então, assim, o meu autor já apresentou a fundamentação, né? Então, vamos aqui já direto ao dispositivo de voto. Isso. Obrigado, senhor procurador. Procurador, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000.514 de 2018, voto por aplicar a penalidade de suspensão temporária da participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como do impedimento de contratar com a ANEEL e de receber autorização para serviços e instalações de energia elétrica pelo período de dois anos, conforme disposto nos termos de intimação 21, 22, 23 e 24, todos de 2019, em desfavor das empresas proprietárias das centrais geradoras de capacidade reduzida, CGHs, Samburá, Divinópolis, Ecovida, Cajuru, Ecovida, Cajuru e Florestal. É o voto. Então, em discussão, acho só bom lembrar que, além das penalidades que estão sendo propostas agora, essas empresas tiveram na CCE, sofreram recontabilização, né? Entre um montante de fato que aconteceu e diante do medida. Então, eles tiveram que repor aquela energia que estava faltante. Também foi, além da reposição da energia faltante, tivemos também a respectiva cobrança de emolumentos de cada empresa e, além do mais, foram desligadas da CCE. Então, esse caminhamento aqui é adicional a todas essas penalidades que as empresas já sofreram. Exatamente. Então, em votação, eu acompanho o voto, diretor e relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho a relatoria do doutor Sandoval. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aplicar a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como de impedimento de contratar com a ANEL e de receber autorização para serviço e instalação de energia elétrica pelo período de dois anos, conforme exposto o sistema de indigimação 21, 22, 23 e 24, todos de 2019, em desfavor das empresas proprietárias das centrais geradoras de capacidade reduzida, CGH, Saburá, Divinópolis, Ecovida, Cajuru e Florestal. Próximo processo. Próximo item, item 15. E o último item da pauta de hoje. Processo 294002003, barra 1990, traço 78. Assunto. Prorrogação do prazo da outorga de concessão da PCH Isamu Iqueda, otorgada a Isamu Iqueda, Energia S.A., localizada nos municípios de Monte do Carmo e Ponte Alto do Tocantins, Estado do Tocantins. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bem, senhores diretores, a exemplo do voto anterior, esse processo também estava no bloco e houve o pedido de destaque. O pedido de destaque ocorreu depois que a empresa tomou conhecimento da proposta e também a área técnica identificou a necessidade de algumas correções pontuais. Então, eu vou fazer aqui, vou descrever aqui as correções que foram feitas. Minha assessoria foi comunicada pela empresa que a potência da PCH Isamu Iqueda, informada no memorando da SGT, o memorando 292, e que fora utilizado como base para o cálculo da DUP, estava errado. A potência informada foi de 27,6, porém, a potência correta da usina, conforme estabelecido no contrato de concessão, é de 29,06. As áreas técnicas, SCG e SGT, após interação com minha assessoria, providenciaram os pertinentes ajustes e alteração do valor da UBP, que deixa de corresponder ao valor de R$ 1.542.737,75, passando para o valor de R$ 1.718.661,63. Houve também a exclusão do item 9 da cláusula 4ª da minuta do contrato de concessão, que estava assim redigido, abre aspas, O valor da UBP deverá ser recalculado em caso de alteração dos valores dos parâmetros contidos no artigo 2º da Resolução Normativa 859, de 22 de outubro de 2019. Ocorre que, com relação a este item, tem-se que o recálculo da UBP poderia se dar apenas até a assinatura do contrato, sendo que, a partir de então, a UBP será atualizada anualmente pelo IPCA, conforme dispõe a Resolução Normativa 859, de 2019. No restante, o teor do voto disponibilizado anteriormente foi mantido na sua integralidade. Assim, se me permitem, passo direto ao dispositivo do voto, mas antes, a exemplo do anterior, eu vou avocar aí a procuradoria. para a gente ouvir a procuradoria. Doutor Luiz Eduardo. Doutor André, salvo engano, eu tive alguma dificuldade aqui a abrir o processo, mas a procuradoria não emitiu parecer, então não temos comentários a fazer. A verdade, eu estou visualizando aqui, teve um parecer 61-2020. Ah, sim, foi analisado, lembrei, agora lembrei do caso, doutor Salvador. Peço desculpas. A procuradoria analisou a minuta de contrato para a prorrogação, tendo-a validado. Perfeito. Perfeito. Obrigado. E apenas... E a palavra ao fator. Obrigado, senhor diretor-geral. Apenas houve uma alteração no valor da potência, e quando você altera a potência, o cálculo da UBP é recalculado, como reflexo do recálculo da potência, como também um ajuste no texto aqui do contrato de concessão. Passando ao dispositivo, que diante do exposto e do que consta do processo 29.400.2003, de 90, voto por, primeiro, recomendar ao Ministério de Minas e Energia a prorrogação da outorga de concessão da PCH e SAMU Iqueda, outorgada a SAMU Iqueda Energia S.A., nos termos do artigo 2º da Lei 12.783, de 2013. E, dois, informar o valor do uso do bem público aplicado à usina, conforme tabela abaixo. E aqui, fazer aqui a referência ao valor. R$ 1.718.661,63. Este é o voto. Tem discussão? Tem votação? Eu acompanho o voto do diretor-relator. Também acompanho o voto do diretor-relator. Também acompanho o voto do diretor-relator. Também voto com o diretor-relator e proclamo que a diretoria da NEL, por unanimidade, decidiu recomendar ao Ministério de Minas e Energia a prorrogação da outorga de concessão da PCH e SAMU Iqueda, outorgada a SAMU Iqueda Energia S.A., nos termos do artigo 2º da Lei 12.783, de 2013. E também decidiu informar o valor do uso do bem público aplicado à usina, conforme tabela 2 abaixo. Bom, sendo esse o último processo da pauta de hoje, declaro encerrada a 15ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.